A modelo brasileira Gisele Bündchen disse que gostaria de ter mais filhos. Ela, que é a mãe de Benjamin, de um ano e meio, explicou que é de uma família muito grande, de cinco irmãos. Assim, sonha em também ter muitos herdeiros. Em entrevista, devido ao lançamento da nova linha de sandálias que leva seu nome, a modelo falou sobre como Benjamin mudou sua vida. Contou que quando tem um dia livre do trabalho de modelo, trabalha em casa como mãe. Brinca que depois da chegada de Benjamin, nunca mais pôde acordar às 10 horas da manhã. Gisele falou também sobre seu interesse em causas solidárias relacionadas com o meio ambiente. Ela disse que a linha de sandálias reúne duas coisas de que gosta. O conforto da peça que ela usa e a bandeira em prol da natureza. Mas também posso fazer as coisas que acredito, como as coisas socioambientais, que venho trabalhando há muitos anos.